Você não pode perder o Festival de Cinema Rio LGBTQIA+, 2023, que acontecerá de 6 a 12 de julho. Além de uma seleção de 80 filmes, o Festival também contará com a presença de diversos realizadores. A programação está disponível no site do Festival. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa Festa do Cinema!